Olá, muito bom dia você, meu amigo, minha amiga, que bom ter você nesse domingo, dia 30 de junho de 2024. A gente preparou um agro incrível pra você, confere só. Golpe da soja, produtores têm prejuízo de 400 milhões de reais. Termina o prazo para o plantio de mudas para cultivos destinados à indústria e para produtores de tomate de mesa. A Agrodefesa faz convênio com os correios para intensificar a fiscalização de sementes e plantas vindas de outros países. E a receita de uma comida bem caipira, gente, aquela comida de fazenda, sabe? E o som é com essa turma aí, André da Viola e a dupla Darlida Arleno. E termina hoje, dia 30, o prazo para entregar o registro da vacinação contra a raiva nos animais de 100 municípios considerados de alto risco para doença. E o pecuarista que não fizer o recadastramento de rebanho e o registro da vacinação terá a sua ficha bloqueada, viu, gente? Atenção! Não vai poder comercializar e nem adquirir animais de terceiros. Bora conferir. Nesta primeira etapa de atualização do ano, é necessário informar a quantidade de animais, mortes e nascimentos registrados. E a evolução do rebanho no Sistema de Defesa Agropecuária, CIDAGO. A novidade deste ano é a necessidade de declarar de forma detalhada quantos meses tem cada bovino e bubalino, que na data da declaração tenha entre 0 e 12 meses de idade. É importante ressaltar ainda que os pequenos produtores que possuem até 50 cabeças de animais e tenham dificuldade no ato do preenchimento da declaração, poderão solicitar apoio nas unidades operacionais locais da Agrodefesa para auxiliá-los com a atualização dos dados no SIDAGO. Devido à nova coleta de dados no recadastramento, a Agrodefesa elaborou um manual explicativo. Servidores em todo o estado estão habilitados a auxiliar o pequeno produtor nessa atividade. O pecuarista goiano tem também até hoje para fazer a declaração de vacinação contra a raiva de herbívoros nos 119 municípios considerados de alto risco para a doença, conforme a lista divulgada por meio da Instrução Normativa 7 de 2023. A imunização aconteceu entre os dias 1º de maio a 15 de junho deste ano em animais de todas as idades de espécies bovina, bubalina, equídea, caprina e ovina. Em Goiás, a vacinação é feita em duas etapas, a primeira de maio a junho e a segunda de 1º de novembro a 15 de dezembro. A Agrodefesa orienta ainda que o pecuarista que não fizer o recadastramento de rebanho e o registro da vacinação contra a raiva até este domingo terá sua ficha bloqueada no SIDAGO até que regularize a situação. Ainda não vai poder comercializar e nem adquirir animais de terceiros, além de ser impedido de fazer o envio ou emitir as guias de trânsito animal. Caso o pecuarista tenha propriedade em um dos 119 municípios goianos considerados de alto risco para a raiva em herbívoros, também será autuado por não ter registrado no sistema a vacinação, visto que essa informação é fornecida no ato do recadastramento de rebanho. E a Polícia Civil investiga um corretor de grãos suspeito de aplicar um golpe milionário na região sudoeste do estado. O prejuízo das vítimas pode chegar a 400 milhões de reais, é muito dinheiro. Segundo a investigação, o corretor entregava contratos e cheques como garantia de compra, retirava toneladas de grão e não pagava ninguém. O delegado que investiga o que pode ser um dos maiores golpes já concluídos em Goiás conta que até agora nove pessoas fizeram um boletim de ocorrência relatando não receber quantias milionárias de um corretor de grãos. E um montante aproximado de 30 milhões de reais até agora, que foi por nós apurado, que esse indivíduo teria desviado dos produtores rurais. As denúncias começaram depois que cheques de altas quantias, datados do mês de junho, voltaram sem fundos. Uma lista com nome de produtores rurais que teriam sido lesados foi divulgada nas redes sociais. A quantia devida chega aos 400 milhões de reais. A partir daí os produtores começaram a entender que poderia se tratar de um golpe porque o indivíduo começou a pedir prazo. Eles perceberam que o indivíduo havia do nada desaparecido. Alegando ameaças, o corretor de grãos enviou um e-mail às pessoas a quem devia. Justificou que precisou sair de Rio Verde, que estava sendo ameaçado. E que o não pagamento dos grãos, principalmente de soja, foi por conta de uma ampliação nos negócios, em que sairia de uma negociação de 300 mil sacas por mês para um milhão. Para isso, foi preciso comprar caminhões, armazéns, aliado à não aprovação de crédito, teria chegado ao ponto de não conseguir arcar com os compromissos. Ele encerra dizendo que vai voltar e pagar a todos, inclusive os que estão fazendo ameaças. De acordo com as vítimas, o comprador de grãos ostentava uma vida luxuosa. Negócios grandiosos. Compra de dezenas de caminhonetes de luxo, que eram inclusive usadas para pagar os produtores. A polícia está fazendo diligências e deve receber novas denúncias, além de ouvir testemunhas na semana que vem. A partir de agora, a gente vai continuar com as investigações, até que nós tenhamos um esclarecimento total dos fatos. Especialistas alertam que mesmo quando uma pessoa pareça confiável, é preciso desconfiar, principalmente se o valor pago pelo produto for maior do que o de mercado. Ninguém se aventura para pagar muito mais do que o mercado está pagando para uma venda futura. Segundo, garantias. Se é uma relação contratual futura, eu preciso ter garantias reais, ou ainda que seja pignoratícia, que é uma garantia pessoal, aval, outros documentos que assegurem que se ele não souber, se ele não pagar aquela obrigação na data aprazada, pelo menos está garantida através de um bem, de um patrimônio ou de uma valista que tenha, de fato, estofo para fazer o pagamento que tenha patrimônio para liquidar essa obrigação. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Que tal um curso de drones totalmente online e de graça, que ensina sobre como usar a tecnologia nas tarefas do plantio e manejo? É isso que o Senar Goiás acabou de lançar. Por isso está aqui com a gente o Rafael Rosa, que é gerente de educação formal do Senar Goiás. Rafael I, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui para falar de um curso que tem muita gente procurando. E já fala para a gente qual o conteúdo dele e a duração. Bom dia, Nayara. Obrigado. Então, é um curso que vai falar sobre a legislação de drone, a sua operação, os conceitos para utilizar um drone, que você pode estar utilizando aí na semeadura, na captação de imagem, na pulverização, no manejo com gado também. Então, todas as operações que hoje você faz com o cavalo, ou até mesmo a pé, com o trator, você pode estar fazendo com o drone e otimizando aí as suas horas de trabalho também e o recurso que a gente tem. Até segurança, né, ali, monitoramento. Justamente. Hoje a gente tem várias atividades que são feitas com o drone, principalmente voltadas para a agricultura e pecuária de precisão. Então, que é coisas que a gente está trazendo de novidade e inovação para o setor produtivo rural. Agora, Rafael, esse curso é para quem já tem uma noção de como pilotar um drone ou para aprimorar conhecimentos de quem já tem experiência. Então, serve para as duas pessoas. Tem aquelas pessoas que fazem o uso recreativo do drone, que não tem muito conceito, não conhece muito, que quer aprimorar, quer começar a trabalhar nessa área, mas também que quer fazer uma reciclagem. Então, todas as pessoas que já têm interesse de estar trabalhando, podem fazer esse curso e AD do Senar Goiás. É, às vezes faz ali de forma recreativa, como você falou, para tirar uma foto, fazer um vídeo. Mas esse mercado da agricultura, da pecuária, é um mercado extenso que está pagando muito bem também, né? Isso, isso. É um mercado que vem aí buscando profissionais cada vez mais capacitados com essa parte de inovação, principalmente de drone, para utilizar os recursos também. O drone é muito mais assertivo numa aplicação, num manejo que você pode fazer e gasta muito menos. Porque imagina só, você compara o curso com um trator, uma operação, e você tem um drone ali com menos horas para se trabalhar. É, a tecnologia aliada do homem do campo. Agora, como que faz para participar? Já tem matrículas abertas? Isso, o curso foi lançado agora no dia 25, então as matrículas estão abertas aí, ele vai ficar aí 30 dias aberto. Os alunos aí vão fazer esse curso de 20 horas, com 5 modos para estar aprendendo tudo sobre o conceito e a legislação de drone também. Inclusive, gente, tem aqui informações, site, tudo. E o pessoal busca muito, né? Com o Senar, por exemplo, os grandes produtores, vocês têm um operador de drone para indicar? Então, a pessoa que faz o curso, ela meio que já tem ali um mercado grande para poder trabalhar? Sim, hoje, tanto na agricultura quanto na pecuária, já está se demandando bastante operadores de drone para estar fazendo principalmente na parte aí de plantio, manejo, semeadura, adubação, para estar com esse uso contínuo, até na parte de imagens também, de planejamento da lavoura que a gente vai precisar fazer. E estão buscando, sim. E o Senar, com isso, traz o EAD, mas a gente aí tem três módulos presenciais. Lançamos esse ano o de pulverização também de drone presencial. É só buscar o sindicato rural. Obrigada, viu, Rafael, pelas informações. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E aí, quem não gosta de um piquizinho, hein? Com frango, então? Ai, ó, ainda não é tempo de piqui, mas a Emater já adiantou que pretende doar toda a produção deste ano a famílias pobres. Um presentão, já que um litro de piqui, gente, custa um bom dinheiro. Tem que ir. O sol entre o piquizeiro. As flores já começam a nascer. São sinais que o piqui já está a caminho. E é tanto pé de piqui que a gente perde de vista. O piquizal da Emater tem mais de mil pés de piqui. Esse aqui tem a marca azul porque é um piquizeiro que foi melhorado geneticamente, ou seja, dá mais frutos e de qualidade melhor. Já esse aqui, que tem a marca vermelha, é o famoso piqui sem espinho, que foi desenvolvido pela Emater em parceria com a Embrapa. E tudo isso aqui deu uma safra recorde no ano passado. E a expectativa é que seja ainda maior esse ano. De tantos produtores nos procurarem para tirar a raça dos seus piquis bons, nós fizemos esse plantinho com mil plantas, sabe? E essas mil plantas foram avaliadas. Então, o que já veio para cá, já veio bom. Porque o produtor já queria manter, porque era bom de comer. E aí foi isso. E agora nós já disponibilizamos os piquis sem espinhos para os produtores plantarem. E a produção indo para a OVG, a gente completou. A safra desse ano, assim como a do ano passado, vai ser doada em parceria com a OVG, para famílias carentes. Afinal de contas, um litro de piqui custa entre 20 a 30 reais. A gente decidiu fazer essa doação dessa safra do ano passado ao Banco de Alimentos da OVG. Foram mais de 7 toneladas de piqui. Esse ano também temos uma previsão muito otimista. E da mesma forma também será doado ao Banco de Alimentos da OVG, fazendo com que esse produto de várias tonalidades de cor diferente, vários sabores diferentes, porque são mais de 500 espécies de piqui diferentes. E fazer isso chegar aí à mesa das pessoas em vulnerabilidade social. O ano passado nós tivemos uma safra surpreendente e não tínhamos freezer nem câmara fria para armazenar esse piqui. Aí ele teve essa ideia de disponibilizar para o Banco de Alimentos da OVG. A EMATER reúne diferentes variedades de piqui encontrados na natureza. O trabalho aqui é grandioso, que vai da pesquisa até o manejo. Agora está ao alcance de todos, já que pequeno prato é felicidade de todo goiano. Felicidade mesmo, gente. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record, você já sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, depois do intervalo, a maior produção de laranja do Brasil. E ainda hoje, uma comida caipira, ao som da dupla Darli Darleno e do violeiro André da Viola. Adeus, minha mula vai, adeus, adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus poeira do chão. Estamos de volta com o Agro Record agradecendo a sua companhia aí do outro lado, viu? Lembrando que quando o Agro Record acaba aqui na telinha da Record, ele vai na íntegra para o YouTube. Acessa lá o nosso canal. E começou no dia 27 o vazio sanitário da soja em Goiás. Fica proibido plantar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento até o dia 24 de setembro. Durante esse período, não será permitido plantar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento, incluindo as tigueras, que são as plantas de soja que germinam após a colheita. O vazio sanitário é uma medida essencial para a sanidade vegetal e a manutenção da alta produtividade da soja no Estado. Ao eliminar as plantas hospedeiras do fungo causador da ferrugem asiática, essa medida contribui para diminuir custos na prevenção e no controle da doença, garantindo a sustentabilidade da cultura. A partir de 25 de setembro, os produtores poderão iniciar o plantio da safra 24-25, com prazo final até 2 de janeiro de 2025. O cadastro das lavouras no Sistema de Defesa Agropecuária deve ser feito até 15 dias após o término da semeadura. Pelo cadastramento, é possível identificar e orientar os produtores sobre a importância do cumprimento dos calendários, evitando prejuízos e garantindo a alta produtividade da soja no Estado. Passado esse período do vazio sanitário, que encerra dia 24 de setembro, os produtores deverão cadastrar suas lavouras no Sistema de Defesa Agropecuária. No site da Agrodefesa fica disponível o link. E esse período até 15 dias após o término do calendário de semeadura, que, como eu disse, finaliza dia 2 de janeiro. Esse cadastramento é muito importante para que a Agrodefesa possa identificar e orientar a importância do cumprimento desses calendários e evitar, assim, prejuízos e queda de produtividade dos grãos, bem como não comprometer a produção de sementes de soja. Goiás é o terceiro maior produtor de soja do país, com mais de 17,7 milhões de toneladas cultivadas na safra 22-23, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Esse resultado é fruto do compromisso dos produtores goianos com as boas práticas agrícolas e o cumprimento das medidas fitossanitárias. O vazio sanitário da soja é uma medida preventiva adotada em Goiás desde 2004, com resultados comprovados pela pesquisa científica. A prorrogação do calendário da soja na safra 23-24, devido às condições climáticas desfavoráveis, foi uma medida excepcional e não altera o calendário do vazio sanitário ou da semeadura na safra 24-25. Olhadinha agora no mercado agropecuário, saber como que estão as cotações. A gente vai aqui para a tela, começando então com a cotação da soja. A saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em Catalão a R$ 120,00. Em Morrinhos, R$ 121,75. A variação da semana no estado negativa da soja, uma queda de 1,2%. Agora vamos dar uma olhadinha no boi gordo, é o boi que está aqui, é o milho, é o milho que está aqui na nossa tela. Vamos lá para o milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Montes Claros de Goiás a R$ 42,80. Em Rio Verde, R$ 42,87. Uma queda também na semana de 1,9% do milho. Agora sim, agora a gente tem a rouba do boi à vista aqui na sua tela, o boi gordo. Está sendo negociada em Goiânia a R$ 198,00. Em Mozarlândia, a R$ 201,25. A variação do boi durante essa semana em Goiás foi positiva, um crescimento de 1,2%. Em Minas Gerais e São Paulo, produzem 315 milhões de caixas de laranja de 40 quilos por safra. E juntos são os maiores produtores do Brasil. E boa parte dessa produção fica a 4 horas de Goiânia, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Vem conferir. Ela é uma das frutas mais populares na mesa do brasileiro. Rica em vitamina C, com sabor doce ou ácido. Uma das maiores representantes dos cítricos tem espaço garantido em terras mineiras. Minas Gerais já é o segundo maior produtor de laranjas do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, que lidera o ranking. A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba deve se transformar em referência no cultivo da fruta. As características positivas para a produção, como o clima e o ambiente favorável, tem contribuído cada vez mais para esse aceleramento na produção. Estamos em um pomar de laranjas, uma área de 200 hectares plantados que fica em Perdizes, no Alto Paranaíba. Aqui são produzidas de 50 a 150 mil caixas de laranja por safra. 90% do pomar é pera-rio e os outros 10% são laranja-lima, também conhecida regionalmente como serra d'água. A laranja é o seguinte, da florada até um fruto pronto é praticamente uma gestação, praticamente são nove meses. Nove meses ela dá o início do ciclo, que ela vai ficando pronta, né? A gente chama ela quando ela começa a amarelar, ela começa a bandeirar a casca dela ali, que ela vai saindo do verde para o amarelo, então ela vai bandeirando, né? Então ela vai dando um aspecto de madurecimento. Então ela vai amadurecendo e aí essa laranja variedade pera-rio, ela tem uma particularidade muito interessante, que o ciclo dela é muito longo de durabilidade no pé. Se não tiver um ataque de mosca ou de outra plaga, coxonilha, furão, ela é uma fruta que às vezes ela fica no pé ali, agarra no pé, fica agarrada e ela não solta. Ela não solta, às vezes ela fica ali 18 meses no pé. A florada é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento das laranjas. É o processo que está ligado diretamente com a produtividade do pomar. E são quatro durante o ano. Na verdade nós temos uma florada, que é a florada principal em outubro, setembro, outubro, novembro, tá? Ela ocorre nesse período, aí depende quando começa a chuva, tá? Que aí elas são responsáveis por mais de 90% da fruta do ano, mais, de 90% a 95%, tá? Um percentual mínimo, pequeno, fica com uma chamada temporão, tá? Que ocorre uma florada mais tardia. E depois uma terceira, nem sempre às vezes acontece, mas chama de maluquinha, tá? Que é um percentual bem irrisório, sabe? Então, nós temos que concentrar os nossos esforços em cima da florada principal. Mas não pode desprezar as outras, porque se ficar no pomar, ela vai alimentar a praga, né? Então você tem que tratar 365 dias no ano o pomar. Não pode virar as costas de jeito nenhum. A colheita é feita de forma manual, exige esforço e muita técnica. Por dia, cada profissional colhe, em média, de 80 a 150 dessas sacolas aí. Na colheita da laranja, o maquinário ainda não foi capaz de substituir a força humana. A colheita, ela funciona de forma manual, porque nós temos que fazer de forma seletiva no fruto. Porque às vezes eu tenho um cliente, que às vezes o cliente, ele negocia com a gente uma fruta de um tamanho maior. O mercado dele aceita uma fruta maior, necessita de uma fruta maior. E às vezes a menor, então, tem que ser seletiva. Então, a menor tem que ficar para trás. Não só pelo tamanho, talvez. E sim também por causa de dois, três estágios de fruta do mesmo tamanho. Você pode ver aqui, ó. Que aqui tem a fruta pronta. E olha a outra florada que está aqui. Mas nós temos mais intermediário aqui. Se você analisar, olha aqui. Outro fruto do tamanho diferenciado lá. Se você analisar nesses outros dois que a gente viu. Uma pronta, uma menor e uma outra florada que aconteceu. Então, por isso que não pode ser a máquina, né? Tem a máquina, mas a máquina também tem a variedade certa a ser colhida com ela. Não a laranja de mesa. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em 2024, o preço da laranja destinada à indústria atingiu o maior valor desde que o levantamento começou a ser feito, em 1994. A fruta atualmente é negociada no estado de São Paulo a R$ 85,00, a caixa de 40 quilos. Uma das explicações para essa valorização é a queda na produção por conta dos eventos climáticos. Da colheita na fazenda, a laranja vem direto para este barracão. Aqui a fruta passa pelo processo de lavagem e classificação para definir, de acordo com o tamanho dela, para onde ela vai ser enviada. No nosso caso, a nossa máquina não trabalha com cera. Seria um processo apenas com água, que a gente joga elas nessa esteira e ela vai percorrer todas aquelas escovas, onde ela vai passar por um processo de secagem através dos ventiladores e depois ela cai na banca classificando. Então, ela classifica no tamanho pequeno, médio e grande. Daí a gente distribui para os clientes de acordo com a preferência. Alguns clientes preferem frutas médias e menores porque utilizam máquinas, enquanto outros preferem frutas maiores para exprimerem manualmente. O Brasil é o maior produtor global de laranja e de suco, além de ser o maior exportador de suco. Na região do Cinturão, onde tem a maior concentração de propriedades, entre São Paulo e Minas Gerais, são produzidos cerca de 315 milhões de caixas de 40 quilos por safra. Os principais destinos são a União Europeia, os Estados Unidos e países asiáticos. De cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 8 vêm do Brasil. Sendo que na Europa, este número sobe para 9. Hoje é uma coisa que nossos clientes pedem muito, né? Que devido à escassez de mão de obra, muitos locais às vezes tem um consumo de suco muito grande e às vezes precisam deslocar um funcionário só por conta de estar espremendo esse suco. Então, assim, a grande tendência é que o suco tome o espaço da laranja de natura por conta da mão de obra e da facilidade. Pensando na necessidade de mercado, alguns produtores da região do Alto Pranaíba estão investindo na produção de laranja. Com a expansão do mercado e a chegada de novos investidores, crescem as possibilidades de levar o produto mineiro cada vez mais longe. A gente está muito bem localizado aqui e a gente tem clientes aqui, parceiros aí, praticamente quase no país inteiro já mandou laranja. Tanto para o Nordeste, para o Sul, para o Sudeste, vai embora a laranja para todo lado aí. Assim como banana e mamão, laranja não pode faltar na mesa do brasileiro, a gente gosta demais. E olha, a cidade de Araxá já é considerada um segundo polo da cicricultura mineira. Muitos produtores de São Paulo que estão investindo na região para escapar da doença greening, conhecida como doença dos ramos amarelos, que é a mais grave e desestrutura a doença dos citros. Viu? Legal, né? Mais um intervalinho aqui, muito rápido, você sabe. Daqui a pouco a Agrodefesa faz convênio com os correios para intensificar a fiscalização de sementes e plantas que vêm de outros países. E ainda, a nossa receita é comidão de fazenda, ao som de André da Viola e a dupla Darli e Darleno. Massas e gás maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso... De volta com o AgroRecord, curtindo muito aí do outro lado. A gente também está curtindo a sua companhia, viu? Olha, termina hoje o prazo para o transplantio de mudas para cultivos destinados à indústria e para produtores de tomate de mesa. Tudo porque a Agrodefesa visa propiciar a ausência de plantas de tomate nos meses de novembro a janeiro. Incidência da mosca branca, que contamina aí várias lavouras. Vamos conferir na matéria. A medida é definida pela Instrução Normativa 06-2011 da Agrodefesa. De novembro a janeiro é o período de grande incidência da mosca branca e contaminação por geminiviroses, que é um vírus transmitido pelo inseto nas principais áreas de cultivo do Estado. Por isso, a intenção é acabar com o plantio do fruto nesse período. O calendário vale para o tomate rasteiro em todos os 246 municípios goianos. Já para o tomate tutorado, o prazo vale para os municípios de Morrinhos, Itaberaí, Turvânia, Cristalina, Lusíânia, Silvânia, Horizona, Vianópolis, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba e Goianésia. O cumprimento deste prazo estabelecido pela Agrodefesa é importante para o manejo integrado de pragas na cultura do tomateiro. Goiás é hoje o maior produtor de tomate rasteiro do país e essas medidas têm colaborado para uma boa sanidade e produtividade. No caso de o produtor rural ter interesse em adquirir mudas de tomate de outras unidades da federação, ele deverá solicitar previamente o requerimento de autorização para aquisição de mudas junto ao CIDAGO no site da Agrodefesa para que seja constatado a procedência do viveiro e se este possui renazém, ou seja, se se encontra registrado junto ao Ministério da Agricultura para então submeter a aprovação do trânsito e inspeção da sanidade das mudas no destino. A agência também determina o cadastramento eletrônico de propriedades e áreas produtoras de tomate no Sistema de Defesa Agropecuário, CIDAGO, disponível no site goias.gov.br.agrodefesa. O cadastro deve ser feito a cada novo plantio em até no máximo 15 dias após o transplantio. Essas informações são necessárias para identificar as lavouras, orientar os produtores e assegurar o monitoramento de pragas de importância econômica, como a mosca branca e o geminivírus. Após a colheita, os restos culturais e plantas voluntárias de tomate devem ser destruídos para evitar a proliferação da mosca branca e de outras pragas, como brocas e traças. Vamos às oportunidades, então, para você se colocar nesse mercado que é o que mais cresce do agronegócio. Oportunidade de graça, viu? Vamos aqui à tela, os custos totalmente de graça que o Senar oferece. Nutrição de bovinos de leite na era da pecuária 4.0. Esse curso é online e de graça, como eu falei, cargo horário de 20 horas. Matrículas até o dia 2 de julho, isso mesmo, início imediato, viu? O endereço eletrônico está no ead.senargo.org.br. Vamos a outra oportunidade aqui na tela para você. Temos mais curso de criação de peixes e camarões. Que bacana! Olha, esse curso também online e de graça, cargo horário de 20 horas. Matrículas até o dia 1º e início do curso no dia 3. Mesmo endereço eletrônico para você fazer o cadastro. Tem outra oportunidade também, traz para a gente agora. É o curso de sistemas de orientação por satélite, GPS. O curso é online e de graça, cargo horário de 17 horas e matrículas até o dia 8 desse mês de julho. Início imediato. O site é oead.senargo.org.br. Lá nesse site tem várias oportunidades também. Vai lá, dá uma olhada e escolhe um curso que vai ser de graça para você começar aí no agronegócio. E a Agrodefesa e os Correios firmaram um termo de cooperação para reforçar a interceptação e fiscalização de mercadorias consideradas suspeitas, como sementes, mudas e plantas vivas e legais. O foco é evitar a introdução e a disseminação de pragas e doenças que possam trazer danos e prejuízos para a produção agropecuária goiana. O acordo de cooperação prevê a realização conjunta e periódica de ações de prevenção e mitigação de risco fitossanitário, segundo a legislação em vigor. A integração de processos de trabalho entre as instituições para adoção de mecanismos e ferramentas de controle e fiscalização, identificando natureza, origem, procedência e destino dos produtos de interesse agropecuário e o desenvolvimento de ações de educação sanitária para conscientização em relação aos riscos fitossanitários da comercialização indevida de produtos agropecuários. Ainda segundo o termo, entre os produtos considerados de interesse agropecuário estão vegetais, materiais genéticos para a propagação de vegetais, solos compostos e substratos e agentes etiológicos, produtos, partes e derivados de importância fitossanitária, assim como qualquer outro produto que envolva a possibilidade de risco fitossanitário. A legislação postal vigente explica que não é aceita a postagem e o transporte de plantas vivas pelos correios. Os correios, ao interceptar essas correspondências, portando material vegetal, eles assonam nós aqui na agrodefesa para expensão, apuração e a devida destinação final dos materiais suspeitos de irregularidades. Na legislação postal vigente, ela estabelece que a comercialização, o transporte e o armazenamento de sementes e mudas, eles devem estar acompanhados de nota fiscal, atestado de origem genética, ou certificado de sementes e mudas, ou do termo de conformidade. No dia 11 de junho, fiscais estaduais da agrodefesa foram chamados por profissionais dos correios, porque durante uma verificação de rotina foram identificados objetos suspeitos, como 44 exemplares de mudas, dois pacotes de substrato contendo sementes e seis envelopes com sementes variadas. Como estavam sem a documentação exigida, os materiais foram descartados. É muito importante que a sociedade, num todo, incluindo o produtor ou comerciante, e que adquiram o material vegetal via postal, cumpram as exigências legais com relação à aquisição, transporte e comercialização de sementes e mudas. Pois esses produtos, eles podem ser um potencial disseminador de doenças e pragas e assim comprometer o patrimônio vegetal e a economia do nosso Estado. E você aí de casa, já está preparando o almoço? Não? Então presta atenção, se não, se prepare para ficar com água na boca. Eu fui conferir o preparo de uma comida caipira, sabe? Daquelas de fazenda, das boas, feita no fogão a lenha. E também teve moda de viola, resenha das boas, muito sertanejo. Vem aqui comigo conferir, até engasgo, porque foi muito bom. Aqui a gente começa, é com o som do berrante, André da Viola. Tem pulmão esse. E a resenha, gente, hoje vai ser espetacular. Olha quem que está aqui do meu lado também, Darly, Darleno. Queridos, ouve só, tudo. Vamos já de moda? Daqui a pouco a gente conversa, é isso? Tá certo. Pela estrada vou rodando E cantando uma canção Conhecendo a boiada Por o peito de carna Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante E quando me cercou Adeus, minha mãe, lá vai Adeus, adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou Adeus, adeus, poeira do chão Que isso, que isso Vocês são maravilhosos Sou fã de vocês Que honra a minha ter de novo vocês aqui André, que bom ter você aqui com a gente também Eu fico muito feliz E, claro, ainda mais estando aqui no meio dessa galera aqui Que é como se eu fosse padrinho da gente, né? Referência para a música sertaneja Feliz estar aqui com vocês da Record Obrigado Feliz é a gente, privilegiado Porque hoje é aquele clima de roça Você aí do outro lado vai passar bem Porque a música, você já sentiu, né? É aquela moda, a raiz que toca o coração E a comida Quem vai fazer daqui a pouco pra gente É a Dona Cida Mamãe Exatamente E comida de mãe, tem outro só? Isso, e ela tem os auxiliares aí também, né? Tem, tá ajudando também A Dona Maria, a Dona Marilda A Edilma, estão sempre ali auxiliando A esposa do nosso querido André Exatamente Ela disse que não quer aparecer não, sabe? Mas ela tá com a mão na massa também, viu? Tem mulher maravilhosa ali do outro lado da câmera, viu? Vamos mais de moda? Recebi uma carta fechada E uma namorada Que há tempo mudou A coitada escreveu inocente Não sabe que a gente já tem outro amor Tem certeza que você aí tá assim, ó Mas calma, que tem mais Tem mais Agora me conta, você tá com o companheiro aí? Fala pra gente, é sério? Obrigado, eu que agradeço A gente que agradece Conta pra gente um pouco da sua história Você já tá na estrada há pouco tempo, né? Que você é novo Tô vendo que é novo, gente Novo Tá, há quanto tempo É também, né? Pra resgatar a história, né? A moda de viola Isso daí não tem uma pessoa que não gosta, né? Não tem uma pessoa que não gosta A gente já tem uma história assim Há algum tempo, né, Nayara? E assim, trabalhando Lutando, assim Não é fácil Mas assim, eu tenho Hoje eu tô no segmento mais cristão, né? Eu faço violão do lado, cristão Mas também tem um segmento Moda Raiz também Os projetos da gente E a gente vai lutando, sabe? Tentando, caminhando Porque não pode parar, né? Mostrando um pouquinho da nossa cultura Mostrando um pouquinho da poesia Através da viola Caipira Então mostra pra gente O seu poema Vamos lá Casa simplesinha Monjola ressoa No basto tem leiteira Queijo pra curar Cascada de água boa De noite na lagoa Pra ira Lambarim ou pescoa Fogueira faz clarão E a lua de plantão Sanfona, tamburete E a violão E o violão Essas músicas É isso É trazer essa coisa boa Essa coisa verdadeira Emoção É o que a gente sente Até mesmo cantando, né, André? Então a poesia Então a poesia Faz parte Eu tenho certeza Muita gente já te falou Que você tem uma voz Semelhante à do João Carreiro, né? Que faleceu Foi esse ano No ano passado Foi esse ano No ano passado Foi esse ano O começo Passa um pedaço Que você tem uma coisa Dele Parece demais, gente Calma que vai ter muita moda ainda Mas vamos lá Conhecer a mamãe Vamos lá, ué Me apresenta Apresento sim A dona Cida Posso levantar a tampa de panela? Pode Tem toda a liberdade, viu, Nayara? Comida de roça, gente Vamos lá E hoje A receita não é aquela Uma carne Sei lá Uma galinhada É um comidão de fazenda Bem típico da roça, né, Dan? Exatamente, Nayara A gente que já morou na roça A gente já aprendeu Vamos dizer Desde lá de trás, né? E a gente quer relembrar Mostrando É tipo assim Um macarrão ao molho Com a carne moída Que é topíssimo No tempero bem especial Acompanhado de um arroz soltinho De um feijão E de uma maionese Daqui a pouco Vocês vão conferir tudo na mesa, né, Nayara? Show de bola Com certeza Agora me apresenta Essa boniteza aqui Dona Cida, não é isso? Tudo bem? Tudo bem E você? Como está? Olha só que olhos lindos A dona Cida Então você é a mamãe desse moço? Sou a mamãe dele, sim E é melhor Que bom E é melhor cozinhar no fogão a lenha? Sim, é bem melhor A gente é acostumado, né? Quando se diz A gente foi nascida e criada, né? Assim, nessa lida aqui Então, é tudo de bom, né? Conta pra gente O que é que tem aí? Então, mostra aí A senhora fez uma carne moída O que é que colocou aí de tempero? Tem o arroz E o feijão E o macarrão E agora aqui Essa carne moída A gente faz assim Aquele temperinho O extrato bem vermelho, né mãe? Coloca todos os ingredientes, né? O extrato Pra dar-se um tchan, né? E a senhora usou qual carne? Qual carne? Pode ser qualquer um Qual que é boa pra mim? A melhor Aquela que não tenha muito nervos Ah, o patinho, por exemplo O patinho é uma boa Exatamente Que não tem muita gordura Mas tô vendo que foi uma cebolinha Um cheiro verde também Sim, também Também A senhora vai colocar uma água também Um pouco mais caldoso, né mãe? Sim E vem com o macarrão, não é isso? Sim, isso É verdade É isso aí, meu filho Ah, esse filho tá treinado, então? Tá Cozinha, igual eu Ele fala Mamãe, na cozinha A gente Inventa tudo E chuva em dia de sol Partiu no amanhecer Preciso encontrar você Quem viu por aí na cidade Um anjo lindo de morrer Que faz amor pra enlouquecer E tem nos lábios doce mel Por Deus me ajude a encontrar Antes que eu morra de paixão Só ela pode dar a vida Pro meu coração Aí Oh, moda boa! E essa parece que é especial pra alguém Quem será essa pessoa? Revela aí, Dalila Jaqueline, essa música foi pra você E aproveita e já mandar pro esposo dela também, né? Adriano É, Adriano, vai pra você também Ô, Jaqueline, minha conterrânea Um abraço pra você, pra toda a sua família Muito obrigado Gratidão sempre! Pelinha é demais, ó Eles lembraram, Jaqueline, que você adorava Adora essa música Que legal Isso E essa música, né? Aliás, vocês têm uma história muito grande, né? Muito forte Muitos anos de carreira E é uma das músicas também mais tocadas A gente, porque não é muito velho, sabe? A gente começou pequenininho E aí, então A gente tem, assim, uma história já de 40 anos De dupla, né? Mais ele E graças a Deus tem muito sucesso Tem canção Guilherme Você Tem a fotografia Tem fim de festa Anjo Lindo, que foi essa que a gente cantou Carta Fechada Desejo Trocado Resto de Vida Gravando também a minha serenata Gravando também Expresso Boiadeiro E tem mais um punhado de moda por aí Vamos mais um trechinho? Este amor tão estranho Amor e sonho Estou a sentir Este amor primeiro Amor verdadeiro Quero para mim Conhecer as mãos e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para flurir Essa música é espetacular, né, André? Ela é maravilhosa Poesia, né, Nayara? É uma poesia E eu gosto de cantar coisa boa Isso aí E conta um pouquinho da sua história Você já está há quanto tempo na estrada? Por que escolheu André da Viola? Desde pequena Desde os 12 anos de idade Quando eu ganhei a minha primeira violinha Então, de lá já veio para cá André, André, André da Viola E sou apaixonado por esse instrumento, né? Parece que quando eu estou sem a viola Parece que está faltando algo de mim Ela me completa, né? E a gente vai seguindo essa estrada Igual eu te falei Levando a boa música, né? A música cristã Também a música raiz Autêntica, a música raiz Aquela música bonita mesmo Aquela poesia Através da Viola Isso é demais E você estava me contando Que você está no gospel agora, né? E é bom a gente falar isso Porque Às vezes fica, né? Com aquele pensamento Ah, mas não pode Nada de sertanejo De viola E não tem mais isso, né? Tem vários ritmos Que se encaixam Isso Não, não tem E nos meus shows Eu sempre Não tenho como Não cantar, tocando em frente Várias coisas, né? Porque são poesia São melodia E são canções que Olha, fala da natureza Fala Exalta o nome de Deus Da criação O que Deus fez pra gente O que Deus fez Então não tem como Não cantar isso aqui, gente Vamos com o gospel seu? Vamos lá A canção é Deus Fenomenal Eu sou o caipira Eu não nego Eu não abandono A minha raiz Eu sei que Deus ama o caipira É por isso que canto Eu sou tão feliz É ele o tema dos meus versos Das rimas e trovas É o principal Deus é fenomenal Deus é fenomenal Eu não posso deixar de mandar um abraço Para o seu Eli É o pai do Acácio Um abraço pro seu Eli Lá de Brasa Branca Na realidade eu quero mandar um abraço Pra todo o pessoal de Brasa Branca Qual a audiência É fenomenal É o que eu já faço lobby com o chefe Verdade Gente, não acabou não Tem muita moda de viola ainda, tá? Mas vamos lá ver o que a Dona Cida A mesa que ela preparou pra gente E ela vai fazer um cafezinho também, né? Porque um lugar desse Depois que come Tem que ter aquele cafezinho coado na hora Bom, olha só a comida que nos espera Cafezinho da Dona Cida Aqui é um... Gente, tá tão bom, tá tão gostoso No café Isso tá puro, viu? Cafezinho de roça mesmo Cafezinho de roça é diferenciado E claro que a gente vai comer E eu quero primeiro agradecer Meus queridos Que eu já gravei outra oportunidade Que bom revê-los Muito obrigada Eu quero agradecer muito a você E a Record também Que continua o sucesso que é Que merece A gente que agradece Você também, André Muito obrigada Sucesso pra você também Meu amigo, todo mundo Obrigado, né? Obrigado a todos da Record Pelo carinho Pela oportunidade também Dona Cida tá aqui Preparou essa comida deliciosa Com a ajuda da filhota Obrigada, me dá aqui São Paulo Obrigada Família inteira reunida A gente tem um monte de gente ali Escondida Que não quer aparecer Né? Será, Douglas? Que a gente faz isso? Que o pessoal Olha aí, ó O pessoal aqui Porque é comida de roça É coração de mãe Cabe todo mundo E a gente segue daqui E a gente segue daqui, né? Claro Quem começa primeiro é você, né? É, sou eu A gente vai comer E vocês vão ouvir mais Moda de Viola Com os melhores Até o próximo Oh, Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se põe E de mim se despediu A Xalana vai surindo Lá na curva do rio Sei que ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui grato, eu feri O seu pobre coração Oh, que moda boa Oh, que resenha Gente, muito obrigada Darly, Darlena Meus amigos já de tempo Agradeço a família Do Darly também Que proporcionou tudo isso Pra gente As irmãs Dona Cida E ao querido André da Viola Que talento E o nosso Agro Record Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Um excelente domingo Pra você E a gente volta 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 E cantando uma canção Produzindo a boiada Por o peito de carna Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do derrante É quase do que Um jardim